Hoje eu vou te explicar como é que você vai fazer o seu reset. Isso daqui eu faço todos os dias pra me conectar direto com a fonte e eu quero te levar pra algo sobrenatural. Eu quero te chamar pra viver algo extraordinário na presença de Deus. Então, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês quais são os hábitos que eu uso todos os dias pra que eu possa ter esse reset. Todo mundo fica me perguntando, Francisco, como é que faz esse reset? Eu vou te explicar. Você é comandante dessa terra. Tudo que a gente vai conversar hoje é pra aqueles que querem e acreditam que a energia vem da fonte. E tem algo que Deus me revelou. Visualização da fonte. O que é isso? Lá em 1 Samuel, capítulo 17, vai te mostrar algo poderoso. Davi, quando ele vai enfrentar Golias, ele diz assim, eu vou pegar a cabeça desse cara. Então ele visualiza antes de ganhar. E é isso que Deus quer da sua vida. Ele quer que você visualize antes pra que ele possa te dar aquilo que você necessita e aquilo que você espera. Então, uma vez que você usa a visualização da fonte, a sua vida é transformada, o seu cérebro, ele expande de uma forma sobrenatural. Agora é o seguinte, vem pra cá que eu vou te explicar muita coisa. Então vamos lá, você tem que entender uma coisa. O seu cérebro, ele é formado por 100 bilhões de neurônios. O que é que eu tô querendo te dizer? Tem um negócio chamado neuroplasticidade. Seu cérebro, ele é capaz de se adaptar, ele é capaz de aprender coisas novas o tempo todo. Então, você nunca deve pensar que você tá velho demais, que você tá doente demais, que você não vai conseguir. Porque o seu cérebro, Deus, ele fez de uma forma perfeita. E ele tá sempre criando novos neurônios e aprendendo. Ele vai insticar. Agora você precisa entender uma coisa poderosa. E eu sempre falo, isso daqui não é sobre religião. Isso daqui é sobre Deus. A verdadeira religião tá lá em Tiago 1, 27. É a religião pura e imaculada pra Deus. Ajudar o órfão e a viúva. Traduzindo, os necessitados. Aqui você vai entender algo poderoso. Gratidão, propósito e intimidade. Daí é um negócio que eu vou ensinar pra vocês no final do vídeo. Fica até o final. Gratidão, propósito e intimidade. Antes de qualquer coisa, você precisa visualizar pra que Deus possa te dar. E existe um poder quando você repete a sua visualização. Porque tudo aquilo que eu faço por mais de 21 dias vai se tornar um hábito na minha vida. Eu preciso entender algo simples. Eu vou colocar aqui. Quando eu acordar, eu vou entrar em oração, em conexão com Deus. Eu vou visualizar. Quando eu for dormir, eu vou fazer a mesma coisa. Então, os meus planos e os planos de Deus vão se aliar. Então, o universo, ele vai agir ao meu favor. Porque se eu estou do lado de Deus, o universo está ao meu favor. Porque foi ele que criou. Então, você tem que começar a prestar atenção. Se você gostou desse vídeo, presta atenção. Eu ainda vou te ensinar algo muito poderoso. Que eu faço todos os dias. Chamado GPI. É gratidão, propósito e intimidade. É o seguinte, tem um estudo em Harvard que as pessoas que colocam a mão na cintura, fazem aquela posição do Superman, da Mulher Maravilha, que eles fazem assim, a gente libera hormônio, hormônio de bem-estar. O que vai acontecer com você é que quando você fizer isso todos os dias, o GPI, que é gratidão, propósito e intimidade, você vai começar a liberar hormônio todos os dias. E ao mesmo tempo, você vai usar o que eu te falei, a visualização na fonte. É o que eu faço todos os dias. Para que o Espírito Santo entre e resete a minha vida. É para que o Espírito Santo entre e transforme todo o cenário ao meu redor. O que é que eu vou fazer? Mão na cintura. A posição do Superman na Mulher Maravilha. Isso é um estudo de Harvard. O que é que a gente vai prestar atenção? Eu vou pensar e vou focar aqui, ó. Respirar. Respirar três vezes. Presta bem atenção. Depois que você fizer isso, você vai pensar pelo que você é grato. Eu sou grato pela minha vida. Eu sou grato pela minha família. Eu sou grato pelo que está por vir. Toma posse daquilo que está por vir. Você vai pensar no seu propósito. É fazer doce? Você vai pensar fazendo doce? É vendendo roupa? É sendo médico, advogado, influenciador, mentor, professor? Pensar no seu propósito. Depois, intimidade. Você vai dar um abraço bem forte. Acho que esse abraço vem do Espírito Santo. Fazendo isso todos os dias e essa visualização, se prepara. Porque você vai ter uma vida sobrenatural. Então vamos fazer o seguinte. Se você gostou desse vídeo daqui, eu quero estar postando sempre o máximo para você. Então compartilha, curte, convida outras pessoas. Porque ao longo dessa jornada você vai ter um verdadeiro reset espiritual. E acabar com todos os bloqueios emocionais que te prendem de viver uma vida extraordinária.